Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui apreciando mais um vídeo que nós estamos trazendo hoje aqui para vocês mais um voo com o nosso paulistinha da Eagle Modus, dessa vez com a hélice 9, uma hélice que é a recomendada para essa aeronave e recomendada para esse motor. Reparam a decolagem dessa aeronave agora, vocês podem reparar que a decolagem foi muito mais firme, a aeronave decolou com muitíssimo menos espaço, correu muito menos pista para poder decolar e isso graças ao uso correto da hélice correta, não é? Lembrando que no vídeo anterior nós fizemos o primeiro voo desse paulistinha usando uma hélice que não era muito correta, não era mais indicada. Depois de terminar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha naquele outro lá que a gente explica o porquê, a hélice que nós usamos, mostramos as diferenças da hélice anterior para essa hélice aí que eu estou mostrando que a gente está vendo agora as imagens nesse vídeo aí, tá certo? Essa aí para vocês saberem, é uma 9x6, não é? Muito mais indicada para esse tipo de equipamento. Pode reparar pessoal que agora o avião está muito mais estável, está muito mais firme, né? Tanto de comando quanto também nas respostas de motor, tá certo? Reparem também no próximo vídeo que eu fiz em dois takes diferentes, dias diferentes, o aviãozinho está bem mais robusto na sua maneira de voar, não está aquela... Não está voando xoxo, não está aquele voo assim meio milindrado, não. Nesse caso, realmente, todo esse voo que vocês estão vendo aqui e também o próximo que vocês verão foi feito com a potência em 50%, tá certo? E a bateria, eu já tinha feito uns dois ou três voos de aproximadamente 5 minutos cada um e aí o terceiro voo que foi efetivamente esse que vocês estão vendo e o próximo também. Foi a hora que eu gravei as imagens, tá bom? Reparem que o avião está subindo muito mais, diferentemente do que vocês viram no vídeo anterior. Ele não estava subindo tão bem. Reparem também que ele está... Que essa hélice... Não, uma coisa também que é interessante de reparar é que essa hélice, ela permitiu um consumo de bateria muito menor porque, afinal de contas, pessoal, quando você utiliza uma hélice que não é apropriada para o seu aeromodelo acaba fazendo com que o motor fique girando ali, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Como se fosse girando em falso, né? Imagina assim, o motor está lá girando em altas rotações a hélice também está girando em altas rotações, mas não está tendo proveito, né? Bem diferente desse caso aí que a gente pode reparar. Reparem também nessa decolagem aí que nós estamos fazendo agora, tá vendo? Agora, mesmo com o vento, a aeronave sai de uma forma muito mais firme, né? E com muito menos espaço. Isso é muito legal, tá certo? Então, vale a pena vocês adquirirem... Eu lembro vocês que adquirirem essa aeronave aí, que é o Paulistinha da Eagle Models, tá certo? O pessoal está com um preço muito legal. Você está precisando de um aeromodelo assim para um vouzinho bem tranquilo para você aprender a voar, para você parar com esse medo. De voar, né? Ou então, será que eu vou gostar, não sei o quê? Está aí, uma excelente opção. O Paulistinha da Eagle Models. Lembrando que vocês podem, inclusive, concorrer a um kit completo, tá? Completo. Com rádio, controle, bateria, toda a aeronave, com as lincagens, enfim, completo. Vocês podem concorrer lá numa rifa que eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo o link tanto do vídeo que explica como é que vai ocorrer essa parte da rifa. Também eu vou deixar o número do telefone lá da Eagle Models, tá? Não esqueça de quando você ligar lá, fala que vocês viram aqui na coluna Drone e que vocês vão ganhar um atendimento preferencial aí. Vale a pena, tá certo? Está precisando de peças também? Também lá na Eagle Models. Na hora de vocês comprarem o seu Paulistinha, vocês podem pedir as peças que vocês acham interessantes, né? De repente você quer que já venha montado o ESC, quer que já venha com toda a parte eletrônica, enfim. Conversa lá, pessoal. O WhatsApp deles está aqui na descrição. Troca essa ideia e não esquece de falar que você veio pela coluna Drone para um atendimento campeão por parte lá do pessoal da Eagle Models, tá certo? E não deixe, pessoal, de participar dessa rifa, pessoal. Vamos ajudar para que eles possam em breve aí ter maior comodidade e mobilidade também. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Mais um voo muito gostoso, pessoal. Que aviãozinho bacana. Fácil de voar, fácil de montar, dócil de comando. Olha, perfeito para você que quer ou ter a sua primeira aeronave baratinha ou para você que já tem outras aeronaves e quer uma aeronave para dar de presente ou então para você treinar alguma coisa, né? Pouso, decolagem, etc. Vale a pena também, tá certo? Mais uma vez, link na descrição para você adquirir ou adquirir ou então você participar da rifa lá do pessoal da Eagle Models. E muito obrigado mais uma vez lá ao Charles e à Natália também por permitir a gente poder mostrar esse equipamento, esse produto tão fantástico que eles produzem. Tá bom? Dá essa força, essa moral, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não perca. Nos próximos vídeos a gente vai colocar uma câmera nesse voo aí e fazer voos em FPV. Não perca. Então se inscreva agora aqui na Coluna Drone, tá bom, pessoal? Para não perder esse e muito mais vídeos com essa maquininha da Eagle Models. Curte drones, goste do assunto, então se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo no blog aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.